Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Sabiana, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem está se dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas. Palmas pro Roberto! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Assim sem você Porque é... Fabiana, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. E de verdade, é de coração. Junta mais, pessoal, junta mais, como se a gente fosse bater uma foto. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, Meu Deus, que mico! Que vergonha! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir é o que pensar. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Poucas mulheres têm a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor em um homem, a ponto de ter o privilégio desse homem não ter vergonha de demonstrar esse sentimento e gritar pra todo mundo o quanto essa mulher é especial na vida dele. E uma das coisas mais legais que eu achei quando o Roberto me chamou pra te dar esse presente, foi em compartilhar esse momento e esse presente com toda a tua família e com todos os teus amigos. Só esse gesto já mostra a grandeza do homem com quem você se relaciona. Parabéns de verdade, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, e por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Parabéns por ser merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. E a gente, eu tive que te chamar lá no seu apartamento, é por causa do horário também, então eu estou fazendo com som muito alto, pra não incomodar também, pra gente fazer uma coisa bem legal. Vida mais pertinho dela, pessoal, vamos tirar uma casquinha na nossa homenagem. Isso, eu quero que você realmente sinta-se abraçada por todo mundo. A dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial, tudo que você vai ver e ouvir tem o top pessoal do seu amor. E eu tenho uma mensagem dele pra você. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu. Mas brota, como uma semente, e com o passar dos dias, consolida-se, como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança, e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga, e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. E quando eu disse para você que ele quis compartilhar esse momento com toda a sua família, receba essa mensagem em nome de toda a sua família para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia, e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas, e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias, e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida, e que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi, como eu te disse, tão especial. Eu tenho uma... uma cartinha de seu amor. Fica tranquilo, se o coração não ventar, tem um trem que dá choque, que eu resolvo. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E acredito que você jamais imaginou que eu tivesse a coragem de fazer isso para você, não é? Mas acredite, não é coragem. O que eu tenho é vontade. Vontade de gritar com o mundo o quanto eu te amo. Parabéns, amor. Felicidades pelo seu aniversário. Que os seus sonhos e desejos possam tornar-se realidade. Principalmente, se eu fizer parte deles. Sabe, eu gostaria de ter o dom de expressar em palavras tudo, tudo o que eu sinto por você. Mas, infelizmente, eu não sou um poeta. Mas, às vezes, eu acho que nem mesmo se eu fosse um poeta, eu conseguiria explicar. Eu não consigo explicar para você esse meu sentimento. Mas, como explicar com palavras algo que se sente tão profundo? Como explicar o que é esse coração acelerado quando você chega? Ou esse desespero quando você sai? Essa alegria sem fim quando você me abraça ou esse calor imenso quando você me beija? você consegue desestruturar o meu ser de uma forma inexplicável. E eu chego à conclusão apenas de uma coisa. Eu te amo muito, meu amor. Eu espero que você tenha gostado dessa surpresa. Eu sei que eu estou longe, mas, no meu coração, eu estou bem aí pertinho de você e dos meus filhos. Obrigado por me dar a família mais linda. Ter você e os meus filhos e a minha netinha e ter o melhor presente que a vida poderia me presentear. Eu te amo muito, meu amor. Essa foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo que o corpo vai ser importante e especial na minha vida e na vida de todos. O aniversário é seu, mas o presente é meu. Eu vou ser fazendo parte da minha vida e da minha história. E se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico, para todas elas eu respondo mico é manter ninguém para amar. E eu, eu tenho você. Feliz aniversário, meu amor. Olha, Fabiana, eu vou falar uma coisinha para você e de verdade é de coração. Eu acho que vocês mulheres são extremamente independentes. Eu acho que tudo aquilo que vocês querem vocês conseguem, conquistam e realizam sozinhas. A única coisa que vocês mulheres buscam em um homem é carinho, respeito, e amor. Se você despertou tanto amor em um homem a ponto desse homem não ter vergonha de demonstrar sentimento, atitudes como a do Roberto mostra que a nossa classe ainda tem salvação. É o meu rapaziada! É nóis! Parabéns de verdade por ser merecedora dessa homenagem. Mas eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das cúmplices de tudo isso é a minha amiga Natália. Chega mais aqui, Natália. Vem aqui pra ti. Uma salva de palmas, galera! Mas eu não vou te deixar sozinho, eu sei que você tem mais irmãos aí, não tem? Então eu queria convidar os irmãos pra vir aqui também. Chega mais pertinho aqui. Aqui pertinho, tava combinado, né? Aqui do ladinho aqui também. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone, o povo morre de vergonha. Fala assim, caramba, o que que eu vou falar? Mas como o papai de vocês não tá, queria que vocês representassem de certa forma vocês são parte dele. Eu falo o que vem do coração pra esse presentão de Deus que vocês receberam. Não importa se é um discurso, se são três palavras, falo o que vocês quiserem. Eu vou dar uma força, quer ver, ó? Uma salva de palmas, galera! Olha que beleza! Mãe, eu queria que você soubesse que eu te amo muito e sempre vou estar ao seu lado. Pelo que der, eu vié. Pode contar sempre comigo. Mãe, parabéns. Eu te amo muito e vou estar sempre com você do seu lado pra tudo que você precisar. E você é do seu caçolinha. Beijos. Mãe, parabéns. Obrigada pra vocês e essa pessoa maravilhosa. Minha melhor amiga que eu amo muito. Parabéns, chapa. Parabéns, meu amor. Eu te amo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Queria te desejar muito paz e saúde na sua vida. Você é a pessoa muito especial pra mim e a pessoa que está sempre do seu lado. E vai estar sempre enegrito na minha vida pro resto da vida. Te amo, mãe. Eee! Agora vamos lá. Nenê, fala assim, te amo. Te amo, apresentão de Deus que vocês receberam. Muito legal. Galera, eu deixo o microfone aberto. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui pra nossa homenageada. Vai lá, Camila. te dizer que você é uma pessoa maravilhosa na nossa vida. Te amo muito. Te amo, mãe. Vai, calma. Ah, tia, pá. Ah, você foi a mim. Ah, tia, que eu sou a desistida da minha vida. Oi, pá. Você, você é minha filha, maravilhosa como as outras. Eu te amo muito. Às vezes eu sou meia rabugentinha, mas faço parte da vida, né? Que Deus te proteja, que tudo de bom, né? E pro você, pro Beto, né? Pra todo mundo, a família, e pros amigos também. E um beijo, viu, no coração. Por isso que eu digo, minha amiga, quando a árvore é boa, os frutos são bons. Palmas, por favor, galera. Parabéns, pá. Muita saúde, muita paz. E pode voltar com a gente porque o David é. Te amo muito. Pode bater palma, que ela merece, merece mesmo, galera. Mandou bem pra caramba. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Vocês não acham, não? Discurso! Discurso! A voz do povo é a voz de Deus, minha amiga. Vem cá. Chega mais pertinho. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, falam que vem do coração pra essa galera. Imagina que essa câmera são os olhos do Roberto e fala pra ele também. Ai, meu Deus. Eu vou, eu vou, eu vou. Deixa a gente já falar. Ai, agora, o que eu vou falar? Vê, diga mais. Beto, obrigado pela homenagem. Eu amei, você sabe que eu também te amo. A gente tá longe, mas é um pelo outro, até o fim da vida. E obrigado pelos meus amigos, pela minha família. Obrigado por tudo. A gente tem que sempre, né, tá unido pro que der e vier. Obrigada, amo todo mundo. Merece, amiga. Pode bater palma que ela merece. Eu queria que vocês, crianças, ficassem bem juntinho lá também, galera. Junta todo mundo bem pertinho. Mais alguém, galerinha? Vem, vem, pequenininha, vem. Como que você chama? Fala assim. Parabéns. Fala assim, bem alto. Parabéns. Tô me sentindo arrugio aqui. Vem. Parabéns, madrinha. Fala de novo. Parabéns. Aê. Ai, que legal. Galera, quem souber, solta a voz, mas canta bem alto. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Tua felicidade, muito grande, você quer ir lá. Mais uma vez. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Parabéns pra vocês, felicidade, começar o tempo. E pra Fabiana, nada! E tá bom, é que é? É. É fique. É fique. É fique. É ora. 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 Agora, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a Fabiana. Olha lá. Bora cumprimentar a Fabiana. Olha lá. Hoje vai ser, na ferrada está. Se dominar a mano, se tornei a você, é o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos vai receber. Por felicidade, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate, bala, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, hoje é o seu dia mais feliz Parabéns, parabéns É a glória diretamente que a gente vai ser feliz É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Tim, pum, taca, 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 É hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente bebe aqui Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, 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 hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente bebe aqui Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Você acha que acabou? Não acabou minha amiga, chega mais pertinho Que eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês